Rússia, Estados Unidos e ONU querem relançar na próxima semana as discussões de paz na Síria quando rebeldes e exército prosseguem o braço de ferro em torno da cidade de Yama. O exército sírio e os seus aliados militares tentam desde o fim de semana avançar sobre a localidade estratégica controlada por várias fações islamitas no centro do país. Há relatos de violentos combates depois das forças do regime terem retomado o controle no sábado da cidade vizinha de Soran. Na província de Idlib, no noroeste da Síria, um bombardeamento da aviação do regime teria atingido um hospital numa zona rebelde em Al-Shanan, provocando apenas dois feridos. Um clima de tensão que deverá marcar a retoma das discussões em Genebra depois do atentado que vitimou 126 pessoas nos arredores de Alepe no sábado, a maioria pessoas evacuadas das aldeias para o regime de Fua e Crefraia. Até ao momento, nenhum grupo armado reivindicou o ataque, que vitimou pelo menos 68 menores, 17 combatentes rebeldes e vários voluntários do Crescente Vermelho que participavam na operação de evacuação de quatro cidades sitiadas pelo regime ou pelos rebeldes. Pelo menos 7.200 pessoas foram já transferidas das localidades quando mais de 3.000 aguardam desde ontem a última fase de um acordo assinado em março e que parece para já suspenso.